Eu estou horrorizado com este professor de história, tipo de midiagogo, palestrante, que, carnal, que vive dizendo por aí que tudo é político. E diz isso para dizer também que história sempre entra em ideologia, que não há como afastar a ideologia do campo histórico. Quer dizer, esta conversa está ganhando aí vários professores de várias disciplinas. E o mais interessante é que esta conversa, que parece ser verdadeira e tem lá o seu lado de verdade, tem uma consequência terrível que esses mesmos professores não sabem resolver. Que é a seguinte coisa, eles apelam para um relativismo banal, eles não sabem funcionar com relativismo filosófico, então apelam para um relativismo banal, onde o que se tem que fazer em uma aula, principalmente na aula de história, é ouvir um lado, ouvir o outro lado e pronto. Bom, se é assim, então eu quero saber como é que se faz prova. O aluno ouve um lado, ouve outro lado e escreve o lado dele. E aí nós temos que avaliar, então, pelo esforço do aluno, ou então por ele escrever correto ou não escrever correto. Ou seja, nós perdemos aí a chance de corrigir o aluno. Não podemos mais, porque se tudo é assim, Se tudo é uma questão de ouvir um lado, ouvir o outro, porque todos os lados são ideológicos, então o melhor é esta fantástica verdade de tipo jornalística, então nós não temos mais escola. A escola não pode mais dizer onde é que está o erro. Não tem mais erro. O erro vai ficar só para as disciplinas que são tidas, como Marx dizia, acima de suspeitas. Fica para a matemática o erro. Daqui a pouco nem matemática mais você pode errar. E esses professores de história, eles fazem um desserviço, um desserviço completo quando eles entram por essa via. Não estou falando todos. Nem todo mundo é igual a esse canal. Tem bons professores de história que sabem o que fazem. Qual é o problema de corrigir uma prova? Corrigir uma prova é que a questão não é saber colocar a sua vontade de jovem inexperiente. A questão é colocar os fundamentos pelos quais você está achando que aquilo é verdadeiro. Aí muda tudo. Então, aí é que entra saber os clássicos. Aí é que entra, eu poderia dizer a seguinte coisa. Não é que o capitalismo funciona assim ou não funciona assim. Mas é que, segundo Adam Smith, o capitalismo funciona assim. Segundo David Ricardo funciona assado. Segundo Marx funciona desta maneira. No primeiro momento de jovem, eu trabalho com as referências. Depois eu vou vivendo, eu vou trabalhando, eu vou trabalhando realmente, eu entro no mercado de trabalho, eu vou ter filhos e tal. E aí eu começo a ver em que grau a minha maturidade pode dar aval para aquilo que antes eu fazia só com referências. Mas, antes de tudo, eu tenho que ler os clássicos para ter as referências para mais tarde eu poder fazer com que a minha experiência na vida seja uma experiência não chapada, mas uma experiência que tenha um respaldo da leitura dos clássicos, que tenha uma referência culta. É assim que se ensina. É dizer que tudo é ideológico e agora nós ficamos lá, ouve um, ouve o outro e isso é uma aula. Não, isso não é uma aula. Parem com esta bobagem. Parem de achar que aqueles meninos lá, o Pondê, o Carnal, ficam ali na TV Cultura falando opiniões e que isto é aprendizado. E debatendo, falando opiniões ali, opiniões aqui. E o cara agora começa a achar que isto é aprender, isto é aula, isto é ensinamento. Isso não é nada. Isso aí seria muito melhor ser feito por jornalistas especializados. Não dois professores que não funcionam mais como professores, porque não estão ensinando nada, ficar dando opinião do gosto deles, dos dogmatismos deles. Transformar a sala de aula, a universidade, a escola do ensino médio nisso, é a maior palhaçada que nós podemos fazer. O professor do ensino médio da universidade tem que fazer com que os alunos leiam os clássicos e possam ter opiniões, sim, mas fundamentadas. E no começo do ensino não tem que ter opinião, não. Lá no ensino médio tem que ter muito mais opiniões fundamentadas pelos clássicos do que depois. Aí as opiniões vão se libertando um pouco, porque aí você já crivou a sua vida pelos clássicos. Então, é muito diferente as coisas do que estão acontecendo no Brasil. Há um dos prestígios da escola com essa gente achando que está educando alguém. E o pior ainda, estudantes e professores na escola pedindo opinião para esses midiagogos, como se eles estivessem educando alguém. Não, professor. Você que está aí é que você é que educa. Não é esse povo, não. Não é esse povo, não. É com o Machado de Assis na mão. É com o Heródoto na mão. É com o Robsbaw na mão. É, sabe, são as leituras clássicas. É com o Newton na mão. É isso que vai fazer com que alguém entre para as experiências da vida com maturidade, mas maturidade culta. Eu estou começando a cansar de ver esse tipo de gente aí na mídia. Transformando, né, criando uma mentalidade anti-escolar. Como se pudesse, essa bobagem aí, pudesse substituir o aprendizado escolar. Esse pessoal não sabe fazer o aprendizado escolar e engana os outros achando que isso é que ensina. Isso não ensina nada. Esse debate de televisão não ensina nada.